Faço a palavra, neste momento, para o deputado Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência dispõe de até cinco minutos. Senhor Presidente, Senhora Presidente, Senhoras e Senhoras Deputadas, também quero manifestar aqui o meu apoiamento à iniciativa do deputado Luiz Couto, bem como a manifestação da nossa Presidente, no que diz respeito à importância de que o Ministério Público continue com a sua investidura de também realizar serviços de investigação. Porque a grande verdade é que tem muito crime para ser investigado, Então, a atribuição de investigação não pode ser de exclusividade de nenhuma instituição da nossa República, mas que nós tenhamos tanto o Ministério Público como as nossas polícias e também as outras instituições que hoje realizam serviços de investigação possam continuar com esta atribuição. Quem é correto não tem medo de ser investigado. Essa é a grande realidade. Mas eu quero registrar aqui, Senhora Presidente, senhores deputados, que o Estado do Rio Grande do Sul, através do seu governador, governador Tarso Genro, os seus três senadores, o senador Paulo Paim, o senador Pedro Simão, a senadora Ana Amélia Lemos, e também os nossos 31 deputados federais, quando os assuntos dizem respeito àquilo que é de interesse do Estado do Rio Grande do Sul, todas essas forças políticas, independente do partido político que a pertençam, essas lideranças trabalham de uma forma conjunta. E isso aconteceu hoje, quando nós estivemos com o governador Tarso Genro e os nossos senadores, visitando, conversando com o senador Walter Pinheiro, quando foi tratado ali a respeito do projeto de lei, o qual o senador Walter Pinheiro é o relator, que trata sobre os novos critérios de distribuição do fundo de participação dos Estados. Quando esse fundo foi instituído, ele tinha uma natureza de compensar aqueles Estados que tinham um poder baixo de arrecadação, era mais estreita a sua força arrecadatória, em razão da falta de investimentos e de produção nesses Estados mais pobres. Mas a grande realidade hoje, senhora Presidente, senhores deputados, que aqueles Estados que há duas, três décadas atrás eram considerados como Estado pobre, ou Estados que não tinham uma força de tributação forte, hoje a realidade é outra. E aqueles Estados que tinham uma fama de rico, hoje esses Estados já ocupam uma posição entre os Estados pobres, em razão da fuga de investimentos e de empresas, como nós poderíamos citar o caso do próprio Rio Grande do Sul. Se não houver uma sensibilidade por parte do relator, e eu preciso deixar registrado aqui, que o senador Walter Pinheiro, ele tem procurado atuar de uma forma muito corajosa, de uma forma muito responsável, mais como um estadista do que propriamente como um senador de República, mas o senador Walter Pinheiro, ele está olhando para a República Federativa do Brasil como um todo, e que esses novos critérios, eles não venham trazer prejuízo para os Estados, reduzindo a sua receita, mas que um fundo de participação dos Estados, ele possa cumprir a sua finalidade, que é distribuir aqueles recursos, aqueles tributos que são arrecadados pela União, ou seja, através do imposto de renda, ou do IPI, e que essa distribuição seja de uma forma justa entre todas as 27 unidades da Federação. Nós estamos acreditando e apostando num consenso que as forças políticas, os 513 deputados federais, e também os 81 senadores, os 27 governadores, possam atuar de uma forma harmônica, de uma forma responsável, pensando no Brasil, pensando em todos os Estados, como entes que compõem uma federação. Não é tirando de um e passando para o outro que nós poderemos cumprir com os objetivos de fazer com que o Brasil seja uma nação modelo para o mundo. Seria isso, presidenta. Obrigado.